Deputada Gleise Hoffmann, enquanto ela se dirige à tribuna, eu vou chamar o deputado Wilson. Um minuto. Senhor presidente, eu gostaria, nesse momento, de registrar-se a nossa participação numa audiência com o presidente do INSS, senhor Leonardo Rolim, da minha preocupação com a quantidade de benefícios que estão parados, mais de 2 milhões. Benefício ex-ex, trabalhadores, pessoas requerendo o INSS, seja qual benefício for, não está conseguindo ser liberado. Há uma força-tarefa para que essa fila de 2 milhões de benefícios seja sanada. Então, eu quero deixar esse registro, dessa prestação de serviço do nosso mandato, e quero registrar também aqui, porque capoeira é cultura, é história no Brasil, mandar um abraço aqui para o mestre Ticão, o mestre Anilto, o mestre Vieira, e o nosso amigo Márcio Barbacena, que tem um trabalho brilhante e maravilhoso com a juventude, com os adolescentes, para tirar da rua nessa magnífica trabalho da capoeira, que é a cultura. Um abraço a cada um de vocês. Obrigado, presidente. Deputada Gleise. Deputada Gleise.